Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones, estou de headset, então a gente vai assistir um vídeo aqui Um vídeo que é de 2015, mas eu só consegui ver que ele existe agora, que é um meio que um curta-metragem do GTA San Andreas Real Life, é uma filmagem, pelo que eu entendi é feita com atores reais, do canal aqui ó, True Mobster Que tá com 9 milhões de visualizações, grande sucesso, deixa o link original na descrição E a gente vai assistir aqui pra ver se é maneiro mesmo, tá? A primeira tela é o avião, então eu imagino que seja o CJ chegando em Los Santos, vamos ver como é que eles fizeram isso aí, vai É hora de ir pra casa, ó o CJ Esse cara, esse malandro, parece até o Jamie Foxx, gostei Muito bem Eu quero ver o Tempene Tempene da dura deles no início Cadê o Smoke, o Switch Porra, lugar a BMW show, hein Falou que vão nos clubes de strip e tal Isso aqui ó Pera aí, infelizmente tem um erro aqui de É porque isso aqui não é feito nos Estados Unidos, né É feito no Reino Unido, imagino Porque olha aqui onde é que tá o volante do carro Vamos ver Vamos conhecer a cidade e tal, vamos lá O CJ vem pro funeral da mãe, pra quem não sabe Ai, eu não quero mais saber dessa vida e tal Eu vou conquistar essa vida, vai, vamos ver Então, pelo que eu entendi, esses dois é o Big Smoke e o Ryder, né Eles tão um pouquinho diferentes do Ernstown, mas ok Tudo bem, né Foi a galera do canal que fez, vé Eles não fizeram só cutscene, eles colocaram aqui o mapa e tal E a visão, legal Precisa ser tipo um filme, mas vai ser tipo gameplay, só que real Trocou de roupa aí, ó Apertadinho Volte pro carro Isso aí é um dos clássicos do início do GTA San Andreas Que o Big Smoke pede infinitas comidas no fast food Pô, o cara tá fazendo a voz maneira do Big Smoke, tá parecido Agora, andando com o carro, mudando a rádio, que maneiro Maneiro Crack dealers, bandido Tá bom, vai lutar com os caras aí F*** eles, CJ F*** eles, CJ F*** eles, CJ Pô, não Eu tinha que ter um... Ai, tem que matar os gang members Pulou Tem que matar os gang members Mas eu tenho que ter um tempeio nisso aqui São os balas É, o melee do GTA sempre foi uma coisa meio estranha Eita porra Morreu Não, peraí, calma assim Vai download, né Voltou do hospital Perdeu dinheiro, obviamente Volta pro carro, tá Super produção, realmente Aí voltou pra missão e tal Maneiro Pode pular cutscene, tá Pulou cutscene Vamos matar sem arma, cara Pô, pega uma faca pelo menos, bicho Ah, botou o cheat Ah, entendeu o que ele tá fazendo ali Agora sim, com a shotgun vai furar geral Os caras tão ali Nossa Muito bem Não precisa Nossa Vai de bicicleta Três estrelas Três estrelas A polícia ali Caramba, aquela sim É uma bicicleta do São André Parecia pequena demais Pro, pro, pro CJ Esconder atrás do carro Voltar com a polícia Ah, tá fazendo cheat de novo Cheat de que Que ele botou? Botou o cheat Ficar mortal? Não Ué Acho que era mais munição Sei lá Caiu de novo Porra, desarrumaram as fantasias Maneiras, mané Foi o SWAT e tal Ah, tá O cheat foi do jato Vocês repararam aqui? Quando ele fez Não deu pra ver o jato Porque pra mim não deu tempo Aí depois que ele caiu, ó Ó o jato aqui atrás Pois é Saiu do hospital de novo, CJ E acabou Bom Tem mais, né O... Ele É... Tem outros vídeos, né GTA Real Life Mas isso aí Eu achei muito legal Talvez ele tenha Do 5 também Não sei O que vocês acham Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vamos lá no canal dos caras E mostram Eu achei bem legal Bem interessante Sempre Eu adoro os bagulhos de GTA, né Cadê o GTA 6, né O Rockstar O Rockstar Pois é Até a próxima, gente Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí Tchau